A paixão começou logo por causa do meu pai de gostar muito de automóveis. O meu pai era muito ativo e de experimentar novas aventuras, numa de como, sei lá, vamos experimentar a fazer ski, ou vamos experimentar a andar de bicicleta, ou vamos experimentar novas atividades. E então os kartos pegaram muito bem, adorávamos, e começou a ser o nosso hobby de família, ir para os kartódromos, andar de kart, e então ficou o bichinho, até hoje. Olá, eu sou o Filipe Alquerque, sou apaixonado por automóveis, e sou o dono de um Alfa GTV 2000. Eu acho que a Alfa, os tempos áureos, foi um bocado mais no passado, em 1960, foi quando nasceu mais ou menos o Alfa GTV, e depois é claro que houve evoluções durante 1960 até ao fim de 1975, que é a geração deste carro. Este é um 2000 GTV, é o que tem mais potência de todos os GTVs. Foi um carro muito ganhador. O 1750, se calhar, foi dos maiores, dos mais áureos, dos mais vitórias teve, e depois teve mais tarde o 2000. Com 150, mas aquilo na banca tinha 135 cavalos, e são os mais icónicos, digamos assim. Depois não estou a dizer que os 1600 também não o sejam, mas depois são modelos que não correram tanto. Eu diria quase que até o meu primeiro carro, que verdadeiramente ficou o meu nome, ou seja, quando tirei a carta aos 18 anos, fiquei com o carro da minha irmã, que já tinha sido para o meu irmão, e depois fiquei com ele, e era quando andava para trás e para a frente, não era esse carro quando andava para trás e para a frente, e íamos dividindo entre nós. E depois, mais tarde, o meu pai gostava de carros clássicos, e então gostava de, era o hobby dele também, depois mais tarde, ir mexendo em carros antigos, e carros que ele tinha andado anteriormente e que gostava. E então ele comprou este Alfa, que é o 2000 GTV. Ele tinha também um 3S, e depois mais tarde, mais tarde, ele adoeceu, e eles dizem, pronto, olha, este carro é para ti, o Alfa, e o 3S é para o Tiago. E então, cada um ficou com o seu carro, e agora eu sempre tive o carro guardadinho na garagem, o carro andava, e estava tudo direitinho, e é um carro interessantíssimo, porque pode ficar parado cerca de 3 ou 4 meses na garagem, uma pessoa dá a chave, demora um bocadinho a pegar, porque tem que a gasolina chegar aos carburadores, e os carburadores chegarem à ignição para aquilo tudo andar, mas o que é certo é que pega. E precisava só de uma pintura, aquilo que eu pensava. Mas bem, quando fui ao jato de areia e tirar a pintura toda, aquilo tinha lá muitos podros por baixo, e eu então, o profissionista, que como gosto de ser, gosto de ter as coisas todas perfeitinhas, e eu, não, 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 temos que pôr isto, não quero coisas com remendos, tem que ser uma, esta chapa tem que ser nova, e esta também, esta também, então gastei por gastar muito mais dinheiro no carro, com o que eu estava à espera, mas eu não conseguia viver comigo próprio, se não tivesse aquilo em condições, ou saber que tinha posto lá enchimento, e tapar, e depois meter pintura. Portanto, não há nenhuma única ponta de enchimento, aliás, até tenho um livro do Alfa, exatamente com o restauro todo, do início ao fim. Ok, tenho aqui o livro, que também sou um bocado, também sou sócio de uma oficina de mecânica, e então fizemos o carro todo de origem, e depois queremos fazer um projeto um bocadinho diferenciado, em que catalogamos isto tudo, e arranjamos o carro, e contar aqui a história toda, isto são as assinaturas de cada mecânico que teve envolvido no carro, foi na Auto Fórum, cá em Coimbra, e depois tem aqui a história do carro, e a história do meu carro, que está aqui escrita, ou seja, a origem foi nos anos 60, blá blá blá, tem aqui, depois este carro, depois mais tarde foi comprado pelo Henrique Alquerque, que depois deu mais tarde ao Filipe Alquerque, piloto automóveis, está aqui a história toda do carro, por onde é que ele foi, e então, desde quando entrou, quando temos aqui as partes podres, e quando começaram a tirar coisas, como ele estava, quando tiraram o motor, a ferrugem toda, ou seja, ele estava em muito mau estado, que os podres todos, que uma pessoa não vê, mas é exatamente engraçado, que é, quantos carros é que não há aí, clássicos, que estão tão bem pintados, até parece tão bem, mas a quantidade de enchimento que os carros têm, e só uma pessoa que não sabe, é que eu só percebo mais tarde, que uma maneira como uma pessoa percebe, se o carro é bom ou não, é com uma moeda, um imã, e bater exatamente à volta do carro, e perceber logo se aquilo está achando a tal ou não, e é super engraçado, portanto, o meu não está, e tenho isto aqui como prova, em que está todo catalogado, peças novas, e depois é claro que o chassi foi todo feito, todo direitinho, ou seja, depois começou aqui a ficar logo, foi à banca, metê-lo todo direito, e pronto, e depois esta é a parte que eu gosto mais, que é exatamente, dá para almoçar lá em cima do carro, que está todo direitinho, e assim é, portanto, o carro está todo direitinho, todo de origem, o motor foi todo aberto, os cabos novos, foi todo, ou seja, foi zerado, está novo, ou seja, cada vez que é de cabo, quando eu acabo de andar, gosto muito de limpar horas de antes, faço cada buraco, limpo todo, é quase como uma peça de arte está ali direitinho. O carro está completamente original, apenas pus-lhes as molas um bocadinho mais baixas, para o carro não ficar tão alto, porque o carro original na estrada era muito alto, e pus-lhes antes de 15 polegadas, porque as originais são 13, e depois falando também com o especialista de alfas, porque há muita gente a correr com alfas, pois põe as abas mais largas, as rodas mais largas, o Zac Brown tinha um, que são os alfas todos em alumínio, ou seja, são muito mais leves, mas esses são carros que custam cerca de meio milhão de euros, há pouquíssimos no mundo. Ele vendeu o carro e ficou lá com uma data de peças, arranjou uma data de peças para eu meter no meu carro. Aliás, as suspensões que eu tenho são desse alfa, que portanto é engraçado, depois tinha essas peças, porque eles quando vieram numa prova de England para Portimão, eles trouxeram essas peças dentro do camião e eu enchi o carro todo com peças, e então pus-me neste carro agora, portanto teve a sua piada. Mas tem tudo o original, portanto num dia se eu quiser meter o original, é só um pit-stop, trocar as jantes, meter as jantes nas rodas certinhas e meter os para-choques, que eu também não tenho. E portanto queria ter um carro também para andar no dia-a-dia e não um carro de competição. As minhas filhas depois também, elas adoram andar no carro, e ela, oh pai, tu vais andar, mas não vais andar depressa, está bem, porque o carro convida-nos a andar um bocadinho mais depressa. E pronto, e portanto, às vezes ando um bocadinho mais depressa. Eu acho que são as linhas, sinceramente. Eu acho que, e é super engraçado, a cor vermelha é forte. Eu acho que exatamente quando venho com o não lavo, eu limpo todo, as pessoas ficam todas a olhar. Uma vez, aliás, eu estava aqui, à porta de casa, e estava a acabar de limpar os vidros, e isso tudo tinha acabado de lavar, e houve uma senhora que passou e faz assim, e olha, ai, eu peço desculpa ter olhado. Eu não tenho mal nenhum, o que mais falta? Estou aqui com a garagem, está aberta. Ai, não, tipo, é bem de delicadeza. Já agora, posso tirar uma fotografia, que o carro é tão bonito, e achei piada porque não era uma pessoa que gosta, que olha para carros, ou coisa assim, era uma senhora que, e ela disse, e nem sou disto, mas realmente o carro é mesmo muito bonito, e é mesmo isso, que é, ou seja, eu pego no carro, e só posso fazer aquilo, só posso estar a conduzir, não dá para estar, às vezes uma pessoa olha para um telefone, ou coisa assim, aquilo só dá para estar a conduzir. Depois, o trabalhar do motor, meter as mudanças, o travão que tenho que, às vezes, quase bombear, e trava bem. Não há cadeira, assistências, de controle de tração, não há nada. E, portanto, é um carro divertido de guiar, e muito bonito. Gostava, sim, se calhar, de ter mais um carro clássico, mas depois, preciso ter espaço para ele, e não só espaço, é preciso andar com eles. Eu, às vezes, digo que, já disse a minha mulher, tipo, os carros clássicos é quase como uma mulher, é preciso tomar conta dele com muito carinho, dar-lhe atenção, não o podemos ignorar, depois começa a verter óleo, se nós não lhe damos carinho. É muito engraçado. E, portanto, requer o seu tempo e dedicação para tomar conta dele. É claro, podia depois ter pessoas a começar a tomar conta do carro, mas não. Neste momento, a minha casa tem que ligar para dois carros para estacionar, e, portanto, deixo um carro lá fora e outro na garagem que, lá está, não pode ter umidades, tem que estar todo direitinho, tem que estar num sítio em que faça sentido para ele dormir. Portanto, a ter mais, começaria a ter outros problemas. Sim, claro, claro. Aliás, assim como eu, quando eu estava a restaurar o carro todo e começava a ficar todo direitinho, tive uma pessoa, pelo menos, que me perguntou, quanto é que és pelo carro? E eu disse-lhe, por favor, não me faças isso, porque é um colecionador e porque eu não o queria vender. É claro, hoje em dia há malucos para tudo e há valores loucos por estes carros, neste momento estão a crescer imenso, mas eu não o queria vender todo, portanto, foi do meu pai, é meu e tem essa ligação, portanto, é claro que é especial e, além de ser um carro bonito, também tem um significado extra para mim.